E aí, e aí, e aí, e aí Minha paciência tem me dizer Meu menão é lugar de ninguém Para de fora, tanta besteira Vai, porque eu não tô de brincadeira Me segue de segunda sexta-feira Você põe muito paladeira Para de fora, tanta besteira Porque eu não tô de brincadeira Me segue de segunda sexta-feira Você põe muito paladeira Vai, sempre reclamou Foi você Quando vou balando e me rei Segue de segunda sexta-feira Porque eu não tô de brincadeira Me segue de segunda sexta-feira Você põe muito paladeira Para de falar, tanta besteira Porque eu não tô de brincadeira Me segue de segunda sexta-feira Você põe muito paladeira A gente se encontrava pra ficar Sem muita coisa pra se preocupar E a gente vem aqui Não vê a hora da noite chegar Maluco pra me ver em segunda E a gente vem aqui Vem aí Vem aí pra ninguém Que passava em um carro O amor entre eu e você E lembra daquela canção Que tocaram no rádio Na hora da gente se amar Eu juro que você marcou É infelizmente no rádio O amor entre eu e você Acorde tudo a ver É tão difícil de entender Se um dia a gente se encontrar De novo pra não separar Eu ganho o coração Fiz assim Comecei e não tentei Ajo Quando eu te conheci Minha vida mudou Eu vou ver as cores Vem pra trás Eu não sei o que eu fiz Oferecer tanto calar Nem assim Se hoje estou feliz Que você está perto de mim Minha vida mudou Pra disfarçar E quem olhar Vai perceber E eu sou seu demais Ninguém te amo Dá deslito Que me amarecei E quem me encontrou Pro outro e não dá Pra resistir Quando tocamos Ao outro amor Igual eu nunca vi Eu fico com você Se tivesse só você Para pensar Que é uma loucura Gente Se tivesse não Vem pra nem lugar Nós trazemos o som Pro outro e não dá Se resistir Quando tocamos o som Ao outro amor Igual eu nunca vi Eu fico com você Se tivesse só você Para pensar Que é uma loucura Gente Se tivesse não Eu fico com você 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 Obrigado! Bom demais, gente! Ó, ó, vou ter que te dar esse papo de novo E aí? Vou te avisar, se liga Vai dar o papo? Ó, vem! Vem! Por suas meninas eu vou ter que te falar que ela não presta Mas sem ela eu não sou feliz Eu tô cansado de tentar te alertar, sai fora dessa Tenho medo de não conseguir Por suas meninas eu vou ter que te falar que ela não presta Mas sem ela eu não sou feliz Eu tô cansado de tentar te alertar, sai fora dessa Tenho medo de não conseguir Inventa qualquer desculpa, mas com essa maluca você não vai ter paz Não sei se eu não, mas eu já tô envolvido Tenho até o apelido, tô curtindo demais Tá curtindo o quê? Todo mundo falando da sua vida E sua vida não E a gente vai ter que te alertar, sai fora dessa maluca você não vai ter paz E a gente vai ter que te alertar, sai fora dessa maluca você não vai ter paz E vai te alertar, sai fora dessa maluca você não vai ter paz E a gente vai ter que alertar, sai fora dessa maluca você não vai ter operatividade Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta Quero que vocês deem uma salva de palmas pro meu filho Obrigado Gabriel Gabriel acabou de fazer 18 anos Tá se sentindo um adultão Aí eu trago ele pra ele não ficar zoando lá em casa Sozinho Levando menininha pra dentro de casa Ah, pronto Eu acho que ele veio aqui pra tentar arrumar uma Brincadeira, gente, uma salva de palmas, Gabriel Obrigado Gabriel tá começando a carreira dele, logo, logo vocês vão ouvir falar dele aí, tá? Por enquanto tá só me acompanhando aqui, não pode passar de mim Eu ainda tô podendo trabalhar, então fica aí quietinho Vou cantar a música nova, cantar a música nova por nós dois Bem tranquilinho, bem tranquilinho, bem tranquilinho Eu já te falei, não sou mais como antigamente Tenta me enxergar de quando te encontrei pra frente Não quero mais a fama pelos erros do passado Amor não faz eu ter saudade desse outro lado Vai O medo de perder uma desconfiança chata Amor não faz eu ter saudade desse outro lado Amor não faz eu ter saudade do passado Quem torce sou eu? Todo dia, pra você Focar só em mim Quem chora sou eu Quem chora sou eu Mas vamos ir juntos de tudo Depois Quem sente sou eu Quem pode sou eu Nos dois Quem chora sou eu Quem chora sou eu Tentando evitar que aconteça o fim Sou eu Tentando sou eu Todo dia Pra você focar só em mim Quem chora sou eu Quem chora sou eu Mas vamos ir juntos de tudo Depois Quem sente sou eu Que sobe e sorriu por nós dois Vem assim Olha, eu não devia estar aqui Você sabe que eu tenho compromisso Eu tô legal pra minha namorada Se quer me complicar Para você Eu sempre te falei Toda a verdade Existe outra pessoa em minha vida Mas você vem da bola e me provoca Me deixa aqui num beco sem saída Vai Aí então Quando eu te vejo bate forte o coração É jogo duro Desce e diz assim ou não O que foi acontecer isso comigo Aí então Aí então Se sou culpado Quer saber Não dá Os irmãos Tô com você E eu sei lá o que você faz Tente-lhe embora Mas não dá Segura Segura coração Você tá dividindo entre o sonho e a razão Me diz como é que faz Pra voltar atrás Foi aí que eu resolvi fazer essa canção Pra ver se assim eu fico em paz Vai Segura coração Olha coração Você tá dividindo entre o sonho e a razão Me diz como é que faz Pra voltar atrás Foi aí que eu resolvi fazer essa canção Pra ver se assim eu fico em paz Tudo é motivo pra gente sentar e conversar Nosso jeito de fazer as fases já não dá Tá paz e isso não é a mesma De quando a gente se conheceu Tudo mudou Você é Eu Sofa na sala já tem travesseiro e comentou Já não importa se faz rio ou faz calor Tudo é que é assim Madrugada não tem fim Você quando vem do milone de mim Eu só quero o seu bem Nunca mais briga te fazer E com mais ninguém me relaciona Eu só quero o seu bem Nunca mais briga te fazer A pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relaciona Pois você é meu ponto final Eu gosto de você Você gosta de mim A gente não pode continuar a dizer Eu só quero o seu bem Nunca mais briga te fazer A pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relaciona Pois você é meu ponto final Eu só quero o seu bem Nunca mais briga te fazer A pessoa mais feliz da vida E com mais ninguém me relaciona Pois você é meu ponto final Aqui Por que será que toda vez que eu te vejo Meu coração logo começa a palpitar Eu sei que todo amor é fruto de um desejo Que de repente pode se manifestar Me sinto em casa no teu colo agarradinho A paz invade de uma vez no coração É impossível dizer não pro teu caminho Eu sinto cada dia Eu sinto cada dia mais nessa paz Sentimento que me põe Entra em sua direção Por que será que toda vez que eu te vejo Meu corpo treme contra a respiração Me dá vontade de roubar Que deixa nosso corpo ver o bizarro Uma mistura de prazer, denúnio e dor Você tem tudo que eu preciso e que eu mereço Sentimento que me faz mudar contigo aonde for Você tem tudo que eu preciso e que eu te vejo Por que será que toda vez que eu te vejo Meu corpo treme contra a respiração Me dá vontade de roubar aquele bem Que deixa nosso corpo ver o bizarro Para ensinar que até hoje me conheço Com a mistura de prazer, denúnio e dor Você tem tudo que eu preciso e que eu mereço Sentimento que me faz andar contigo aonde for Essa intuição sempre vem Me mostra que esse frio pode ser real – Que tudo isso me procura natural – O meu destino diz 6 – que só você foi feliz se for ao lado seu Vem, me mostra que você é luz da escuridão E você vem inaugurar meu coração O meu destino diz Só vou ser feliz se for ao lado seu Vem, 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 vem Obrigado! Gente, só tento agradecer o carinho de todos vocês Queria que vocês cantassem essa aqui pra mim, ó Toda vez que eu vejo você Eu canto a vocês Toda vez Toda vez que eu pego Te vejo Vai, 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 faz o show Pare de me ver Vai, vai, vai Sorria Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá acabando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer é bem-vindo Sorria que o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Mas eu não consigo viver desse jeito Tendo que assim nasce defeitos E ainda puse uma seita Outra alguém Com essa conversa pirata Com essa conversa pirata Resolve logo nessa parada Ainda não me estou querendo ninguém Não quero você Você Traga a vida pra valer Se não quiser Nunca mais se viver Quero só pra mim Quero só pra mim Não se vinde com ninguém Se não quiser Vou embora Tudo bem Vai Se que é loucura Esperar de você Uma resposta agora Não quero loucura Escober Toda a nossa história Que eu tenha você assumido E diz a nossa relação Não vou me esperar Não se luto desse tempo não Se que é loucura Esperar de você Uma resposta agora Não quero loucura Escober Toda a nossa história Não quero você assumir Se que eu tenha nossa relação Não vou me esperar Os rios, e diz a nossa relação Tem mudado Você é a vida inteira Procurar alguém como você Nunca imaginei que um dia fosse E arrepender Você é tão linda, sei Pra o passado, essa imagem para mim Achei que nossa história Nunca pudesse chegar ao fim Chegou, acabou Mas chegou Chegou, acabou Vazilou Chegou, acabou Chegou, acabou Sinto muita tarde Passa o fim de ter a outra em seu lugar Chegou, acabou Passa o fim de ter a outra em seu lugar Sinto muita tarde Passa o fim de ter a outra em seu lugar Passa o fim de ter a outra em seu lugar Obrigado 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 Quarta Verde, obrigado Campo Grande Dá sua benção em todos vocês Obrigado Tchau, tchau, tchau.